Olá, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios usando a estrutura de repetição for. O primeiro exercício pede para a gente imprimir todos os pares de 0 a 20. Então, vamos lá. Eu vou lá, vou usar um for, vou usar uma variável x qualquer, poderia se chamar número, certo? In range, eu vou botar igualzinho o vídeo enunciado, 20. Vamos ver se eu estou certo fazendo isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, eu tenho que saber se ele é par. Para saber se ele é par, eu tenho que pegar o número, fazer uma operação de resto, um módulo por 2, certo? E saber se isso vai ser igual a 0. Se for igual a 0, é porque é par. Por exemplo, 4 dividido por 2, não sobra nada, né? De resto. 5 dividido por 2, sobra 1. 6 dividido por 2, sobra 0. 7 dividido por 2, sobra 1. Então, sempre que sobrar 1, é ímpar. Se não sobrar nada da divisão, não tiver resto da divisão, é porque ele é par. Então, print, número par, 2 pontos, e vou imprimir o x. Vamos ver se isso funciona, fechar parênteses, se não funciona. Olha lá, me imprimiu. Mas o enunciado não pediu até 20? Ah, então a gente tem que ficar atento com o comportamento do range aqui, ó. Então, ele pega até o número de 0, até o número imediatamente anterior, né? Ao limite. Então, eu tenho que botar 21. Olha lá, agora foi até 20, certo? Então, eu fiz uma repetição, e para cada número, eu fiz um teste. O outro problema, sim, às vezes o enunciado assusta, mas ele é extremamente simples de programar. Então, imprimimos 50 primeiros termos de uma progressão aritmética, cujo primeiro número é 1 e a razão é 3. O que é isso? Lá da matemática. O que é a progressão aritmética? O primeiro termo é 1, então o segundo termo é 1, mais a razão. Então, 1 mais 3, 4, né? O terceiro número é 4 mais 3, 7. O próximo número é 7 mais 3, 10. O próximo, 10 mais 3, 13. Então, a partir do primeiro, eu vou somando 3, certo? E isso é uma progressão aritmética da área da matemática. Então, tá, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Ele chama de termo, né? Termo. Vamos chamar de termo primeiro vale 1, tá? A razão vale 3, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Vou usar um índice aqui agora, não vou usar x, mas fiquem à vontade com o valor, o nome que vai ser essa variável. Até quanto que ele pediu para a gente? Até os 50 primeiros números. Então, eu vou botar até 51 aqui, certo? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o primeiro termo. print termo, certo? E em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse termo. Como é que eu atualizo? O termo é igual a ele mesmo. Esse primeiro termo era 1, né? O próximo termo é 1 mais 3. Então, o próprio valor do termo é mais 3, certo? Aí, o que vai acontecer? Então, o primeiro loop aqui do for, ele vai imprimir o termo com o valor 1. Depois, vai somar 3, vai dar 4, né? Então, vai atualizar ele. Era 1, vai somar, vai dar 4. Aí, vai executar de novo, vai imprimir esse 4. Depois, vai somar 3. Vai dar o loop de novo e apresentar o número atualizado, sempre somando 3 em 3. Vamos ver como é que sai o resultado desse problema. Olha lá, é muita coisa, né? Certo? Ela fala assim, ah, eu nem tenho certeza qual número é. Está complicado de enxergar. Então, vamos melhorar isso aqui, ó. Termo, número, e aí nós vamos dar um espaço. Acrescentar aqui o valor de i, certo? Dar um espaço aqui também, dois pontos, né? Um espaço. E mostrar o termo por último. Agora, fica mais organizado a gente ver quantos termos a gente conseguiu imprimir. Lembrando, né? Que isso aqui começa de zero. Então, vai ficar feio para o usuário, né? Olha lá. Oh, tanto de número. Então, ó, começa do número zero. Ah, que coisa estranha, né? Não ficou legal. Então, vamos botar aqui e mais um. Certo? Só para o usuário enxergar a partir do número um. Ó. Olha lá. Está mostrando o resultado desse aqui, né? Vamos comentar ele para não ficar a tela tão poluída assim. Dá um F5 de novo. Aí. Então, olha lá. Termo um vale um. Somou três, quatro. Somou três, sete. Somou três, dez. E assim vai até chegar... Ué, chegou no cinquenta e um. Não, então aqui tinha que ser cinquenta mesmo, nesse caso. Ah, não. Está certo. É. É porque ele somou um a mais aqui, né? Então, eu vou botar cinquenta. Lembrando que começa do zero, né? Então, olha lá. Agora sim. Tem o número de cinquenta. Porque o primeiro é como se o i fosse zero, né? Então, está resolvido. A progressão aritmética. Se fosse uma progressão geométrica, era só mudar isso aqui por multiplicação, gente. Só que, como o primeiro termo era um, nunca vai dar certo, né? Ia ser sempre um, quer ver? Se eu multiplicar... Não, não. Desculpa. Não poderia ser zero. Não poderia. Olha só a diferença. Cinquenta primeiros termos, uma PA, é isso aqui, que é só somando, né? No máximo, cento e quarenta e oito. Numa progressão geométrica, eu não consigo nem ler esse número aqui, certo? Então, é uma linha da matemática boa de se estudar. Bom, por último, vamos fazer um programa que leia a quantidade de produtos vendidos em cada dia da semana e exiba o total. Bom, então, eu já sei que são sete dias da semana, né? Eu não especifico que é só dia útil, então vamos botar os sete dias. Primeiro, eu vou colocar aqui o total, né? Igual a zero. Começa a semana sem vender nada. Aí, for, e... Opa, pegou. E... Vou botar aqui, dia, in, range, set. Certo? Vamos lá. Então, vai pegar zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai acabar que são sete números mesmo, certo? Então, vamos pedir para a pessoa digitar, ó. Vou pegar aqui. Venda, uma variável venda é igual Input, vamos lá, digite as vendas do dia. Aí, vamos fechar isso aqui. Vou botar aí mais um, né? Não vai ficar bonito, deveria ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que aí a gente teria que voltar, adiantar de novo, né? Um conteúdo que é vetor. Eu já fiz isso uma vez, não quero passar na frente de novo. Então, vou botar dia um, dois, três. Eu comentei brevemente de vetor, a gente explorou a fundo. Então, não vou cometer essa gafe de novo, não. Certo? Digite as vendas do dia, tal, né? E fechou aqui, certo? Próximo passo, eu vou pegar o total, recebe ele mesmo, né? Atualizando, mais a venda do dia. Certo? No fim, o que que eu vou fazer lá no programa? Imprim, print, né? Dá, imprimir, valor total. Dois pontos, espaço, vírgula, total. Vamos lá, ver se isso funciona? Deixa eu comentar isso aqui de novo, né? Que é um código bem, bem grandinho. O código não, né? O resultado é bem grandinho, a impressão. Então, vamos lá. Opa, eu errei, eu chamei de dia e aqui botei I, né? O costume. Dia. Eu ainda tenho outro erro, vamos ver aqui. É bom que a gente aprende a ler, tá? Os erros. Ah, tá, tá, desculpa. Viajei aqui, né? Eu não posso fazer, o input não é igual ao print. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer diferente, né? Pra poder dar essa mensagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print aqui e escrever aquilo lá antes do input. Certo? Vamos ver se dá certo? Ó, deu certo, né? Foi pra outra linha, né? Mas deu certo. Então, vamos supor que no dia 1, eu vou botar números bem fáceis de a gente conferir, né? Então, eu vou botar 2 pra cada dia. Eita, eu cometi um erro. O que que eu cometi aqui, ó? Ah, ó. Não converti pra inteiro, né? Aí, ele não gostou. Então, vamos de novo. Ó, no dia 1, vem de 2. No dia 2, vem de 2. No dia 3, vem de 2. Vem de 2 todos os dias da semana. Só pra ficar fácil a gente debugar. Ó, 14, tá certo. Ó, 2 somado 7 vezes, é o 14. Vamos pegar um valor diferente, pra não falar que o programa tá viciado, né? Então, no primeiro dia eu vendi 100. No segundo dia, eu vendi 101. No terceiro dia, eu vendi 90. No quarto dia, eu vendi... Foi um dia bom, eu vendi 200. No quinto, eu vendi 10 aqui, pra completar o 90, pra facilitar a nossa conta. No sete, eu vendi 50. E no seis, eu vendi 50. E no sétimo, também, eu vendi 50. O total é 601. Vamos ver? 100, mais 101, 201. 291. 491. 491, 501. 551, 601. Então, o nosso programa faz o que foi pedido. Certo? Então, temos aqui três exemplos com for. É claro que ao longo do curso, quando a gente for trabalhar com vetores, a gente vai ver, ou fazer funções, e a gente vai ter o for, vai ter o while de novo, vai ter o if, certo? Nada fica pra trás. Todo conhecimento a gente tem que usar, só vai aumentando os recursos. Então, obrigado, até o próximo vídeo.